Não tô te ouvindo, me acompanhe Muito pesado no game É Daninho, tá ligado É gostadíssimo, né? Jogo no parquinho Jota S me chamou Por uma festa muito louca Que vai ter Megatron Putaria a noite toda Que vai ter paredão Putaria a noite toda Minha mulher me deixou O parala na gaiola Minha mulher me deixou O parala na gaiola Que se for da o amor Não é disso que elas gostem Que se for da porra toda Não é disso que elas gostem Hoje eu vou para na gaiola Fica de maiola Senta, 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 senta Pedatron Senta, 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 senta A gaiola Senta, 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 senta Pedatron Senta, 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 senta A gaiola Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo Cás novinha da gaiola gosta de fudendo escuro Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo Cás novinha da gaiola gosta de fudendo escuro Hoje eu vou para na gaiola Não tô te ouvindo, me acompanhe Canal Brega Exclusivo DTS me chamou, uma festa muito louca Que vai ter megatron, lutaria a noite toda Que vai ter paredão, lutaria a noite toda Minha mulher me deixou, vou parar lá na gaiola Minha mulher me deixou, vou parar lá na gaiola Que se for da rua amor, não é disso que elas gostam Que se for da porra toda, não é disso que elas gostam Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta, 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 sent Hoje eu vou parar na gaiola Não tô te ouvindo, me acompanhe Canal Brega Exclusivo Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo, não tô te ouvindo, tá ligado, tá ligado, tá ligado.